Leitura do livro do profeta Jeremias Nos dias de Josias, reeditar, foi dirigida a palavra do Senhor, dizendo Antes de formar-te no ventre e na terra, eu te conheci Antes de sair do seio de tua mãe, eu te consagrei e te fiz profeta das nações Vamos, põe a roupa e o cinto, levanta-te e comunica-nos Tudo o que eu te mandei dizer, não tenhas medo Senão, eu te farei viver na presença deles Com efeito, eu te transformarei hoje numa cidade fortificada Numa gordura de ferro, num muro de bronze, contra todo o mundo Frente aos reis de Judá e seus príncipes Ao sacerdote e ao ponto da perna Eles farão guerra contra ti, mas não permanecerão Porque eu estou contigo Para defender-te, diz o Senhor Palavra do Senhor Graças a Deus